Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Parabéns Activision! A gente não ganhou nada, né gente? Complicado, né? Poxa vida, cadê as recompensas de um ano, né? O COD vai fazer um ano amanhã. Tomara que amanhã chegue alguma coisa pra gente. Porque hoje não chegou nada. Se a gente vem aqui na parte de evento, tudo igual, né gente? Então assim, vamos torcer pra que amanhã, amanhã, venha alguma coisa pra gente. Seja o que for, galera, mas que venha alguma coisa pra gente. Será mesmo que vai dar um ano de jogo e os caras não vai dar nada pra gente? Só lá pra Garena? Não pode ser, né galera? Eu não vou nem xingar, porque eu prefiro esperar. Vai que amanhã venha alguma coisa legal. A última esperança é a que morre, né gente? Então eu vou esperar até amanhã pra ver o que pode chegar pra gente. Agora se não vier nada... Poxa, aí foi o que? Foi uma mancada, né? Poxa, a Garena lá já estão no pré-aniversário, ganhando uma par de coisa. A gente aqui nada, né? Então vamos torcer pra que amanhã venha alguma coisa pra gente. Se não vier... Poxa vida, galera, aí desaponta, né? Um ano de COD, a gente não ganha nada. O que custa dar uma skin? É um ano de jogo. Um ano a gente jogando, gastando nosso tempo, algumas pessoas dinheiro. Custa nada, pô. Dá alguma coisa pra gente. Agora se eles não der nada, vai ser pesado, né galera? Então eu vou esperar, antes de ficar xingando, pra ver se vai dar alguma coisa. Vai que dê alguma coisa amanhã. Claro que eu sei, né galera, que o que vem na Garena nem sempre vem pra gente. Né? Infelizmente. Mas será mesmo que os caras vão ganhar as coisas e a gente não vai ganhar nada? Pô, eu vou ficar bem chateadão, hein, se não vier nada, galera. Eu vou torcer pra que venha alguma coisa. Se não vier, é mancada, né? Um ano da nossa vida jogando o jogo e não ganha nada grátis. Eu não tô pedindo que eles dê 50 skins. Mas alguma coisa, né? Sei lá, um evento bacana, um personagem, nem que seja uma arma. Qualquer coisa. Sabe? Qualquer coisa, gente. Só pra gente poder falar, pô, legal, ganhamos isso. Acabou. Então vamos torcer, né gente? Porque se não, é complicado. Mas vamos esperar até amanhã. Vai que amanhã vem alguma coisa. Vai que depois da manhã vem alguma coisa. Ainda tem tempo, né gente? Agora se não vier e eles não der nada, aí é chato, né galera? Mas vamos torcer pra que venha, tá? Antes de xingar, eu prefiro esperar pra ver se vem alguma coisa. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Bem rapidão, tá gente? Pra ninguém ficar perdendo tempo aí comigo. E amanhã tem live da meio-dia às três. Vamos torcer pra que venha alguma coisa. Vamos torcer, galera. Então, ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus e... Tomara que a gente ganhe qualquer coisa aí, só pra poder ter algo. Tamo junto, galera.